Olá, nonoano! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2. Comigo, o professor Humberto. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer uma correção resolvendo problemas relacionados às relações trigonométricas que nós estudamos lá na aula passada, né? Seno, cosseno e tangente, tá certo? Na nossa primeira questão, nós temos aí o seguinte. Observe abaixo o esquema que um observador montou para estimar a altura de uma torre de energia. Nós temos aqui um observador de 1,70m de altura. Ele observa essa torre sobre um ângulo de 38 graus, tá certo? E a distância entre o observador e a torre é de 20,48m, tá? Ele quer fazer uma estimativa mais ou menos da altura da torre, tá certo? Turma, primeiro vamos considerar esse triângulo retângulo aqui. O que nós vamos determinar desse triângulo retângulo é essa medida aqui, que não é a altura da torre. Repare que, para ser a altura da torre, eu vou ter que incluir ainda a altura do observador, que é 1,70m, tá bom? Então, nós vamos calcular aqui de acordo com a visão do observador, tá? Aí, a pergunta é, vamos usar seno, cosseno ou tangente? Com relação a esse ângulo de 38 graus, nós temos aqui a distância do observador à torre, que é, nesse caso, o cateto adjacente. E esse segmento que a gente quer determinar aqui, que é parte da altura, é o cateto oposto. A função que relaciona cateto oposto com cateto adjacente é a função tangente, tá certo? Então, a tangente de 38 é igual ao cateto oposto, que é essa medida aqui da altura da torre, x, dividido pelo cateto adjacente, que é 20,48. A tangente de 38 já foi dada aqui na questão, em forma decimal, 78 centésimos, é igual a x, dividido por 20,48. Chegando aqui, vamos fazer meio pelos extremos, x vezes 1 dá x, e 0,78 vezes 20,48 dá 15,97, aproximadamente. Tá certo? Pra quem aí é mais aperreado, já vai lá nos itens e marca o item A. Cuidado com esse destrator A, tá certo? O que nós queremos é, na verdade, a altura da torre. Então, a altura da torre é a soma desse segmento, que nós acabamos de achar, com a altura do observador, que é 1,70, tá bom? Então, a altura é 15,97 mais 1,70. Então, a altura da torre é 17,67 metros. Tá bom, turma? O item correto aí é o item B. Segunda questão. Um barco realizou a travessia de um rio partindo da margem P, com trajetória retilínea, daqui até a margem oposta, que é a margem Q. devido à correnteza desse rio, tá? O percurso do barco foi deslocado 30 graus. Então, o barco pretendia vir em linha reta, mas devido à correnteza, ele teve um desvio aqui no seu percurso, num ângulo de 30 graus. Tá certo? O percurso aproximado em metros realizado pelo barco para atravessar esse rio é, ao invés dele ter percorrido os 30 metros, ele acabou percorrendo aqui um pouco mais, né? Exatamente devido ao desvio provocado pela correnteza. Tá bom, turma? Com relação a esse triângulo retângulo aqui formado, esses 30 metros com relação ao ângulo de 30 graus é o cateto adjacente. E o percurso que nós estamos querendo determinar é a hipotenusa. A função que relaciona cateto adjacente e a hipotenusa é a função cosseno. Então, desses três dados, nós vamos utilizar o do cosseno. Cosseno de 30, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de 30 é igual cateto adjacente, que é 30, dividido pela hipotenusa, que é o percurso, nós chamamos de x. O cosseno de 30 na forma decimal, 0,87, igual a 30 dividido por x, meio pelos extremos aqui, 0,87x, é igual a 30 vezes 1, que dá 30. Esse 0,87, 0,87 centésimos, que está multiplicando, vai passar dividindo. 30 dividido por 0,87 centésimos, dá 34 inteiros e 48 centésimos. Ou 34 metros e 48 centímetros. Então, o percurso aproximado em metros, realizado pelo barco, para atravessar esse rio, é 34,48 metros. Resposta correta é o item D. Ele teve que percorrer quase 4,5 metros a mais. Terceira questão. O corpo de bombeiros de uma cidade possui um caminhão multifuncional e autossuficiente que possui uma escada de plataforma giratória para alcançar edifícios com alturas elevadas. Em um treinamento de novos integrantes dessa corporação, um caminhão desse tipo foi posicionado conforme representada a figura abaixo. Nós temos aqui a altura total atingida pela escada do caminhão. A altura do caminhão é 1,5 metro. E a distância do topo da escada até o prédio é de 7,5 metros. Essa questão é parecida com a primeira lá em relação à altura da torre. O que nós vamos fazer é calcular a altura daqui até aqui. Ainda não é a altura total do prédio. A altura total tem que ser somada com a altura do caminhão. O que nós vamos calcular é o valor desse segmento aqui. Com relação ao ângulo de 60, isso aqui é o cateto oposto. E nós temos o cateto adjacente, que é 7,5 metros. A única função das três que relaciona cateto oposto com cateto adjacente é a tangente. Então, nós vamos utilizar a tangente de 60. A tangente é igual ao cateto oposto, que é x, dividido pela adjacente, que vale 7,5. A tangente de 60 já foi dada na questão 1,73. É igual a x dividido por 7,5. Faz meio pelos extremos. x vezes 1 dá x. 1,76 vezes 7,5 dá 12,97. Lembrando que essa não é a altura do prédio. Para determinar a altura do prédio, vou ter que pegar esse segmento aqui que eu achei e somar com a altura do caminhão, que é 1,5 metros. Então, 12,97 mais 1,5 metros, que é a altura do prédio, dá 14,47 metros. 14 metros e 47 centímetros de altura, aproximadamente. Quarta questão. Um avião sobe, um caminhão sobe, uma rampa inclinada, 15 graus, em relação ao plano horizontal. Sabendo-se que a distância horizontal que separa o início da rampa até o ponto vertical mede 24 metros, a que altura, em metros, aproximadamente, estará o caminhão depois de percorrer toda a rampa? Então, o caminhão percorre aqui uma rampa com elevação de 30 graus, 24 metros na horizontal. A pergunta é que altura esse caminhão atingiu. Pelo próprio triângulo retângulo formado aí, em relação ao ângulo de 15 graus, a altura mede x, que, no caso, representa o cateto oposto, e esses 24 metros representam o cateto adjacente. A função que relaciona cateto oposto com o cateto adjacente, de novo, é a tangente. A gente faz essa análise, turma, para descobrir qual das três funções, qual das três relações trigonométricas nós vamos usar, se é o seno, o cosseno ou a tangente. Então, a tangente de 15 é igual ao cateto oposto, x, dividido pelo cateto adjacente, que é 24. A tangente de 15, na forma decimal, já foi dada aqui, aproximadamente 0,26, igual a x dividido por 24. Lembrando que vocês podem determinar, podem ver no celular de vocês, calculadora científica, todos esses valores, para seno, cosseno e tangente. Fazendo meio pelos extremos, x vezes 1 dá x, e 0,26 vezes 24 dá 6 metros e 24 centímetros. Então, a que altura em metros aproximadamente estará o caminhão? O item correto é o item A. Quinta questão. Agora sim. Suponha que um avião decole sob um ângulo constante de 18 graus, após percorrer 2 mil metros em linha reta, a que altura esse avião atingiu? É claro que quando ele percorre 2 mil metros em linha reta, não quer dizer que ele subiu 2 mil metros, ele não sobe sob um ângulo de 90 graus. Ele decolou aqui, no caso, sob um ângulo de 18 graus. Está certo? Com relação a esse ângulo de 18 graus, a altura atingida é o cateto oposto, e a distância percorrida 2 mil metros é a hipotenusa. A função que relaciona cateto oposto e hipotenusa é exatamente a seno, a relação seno. Tá bom? Então, seno de 18 é igual a cateto oposto, que é H, dividido pela hipotenusa, que vale 2 mil. O seno de 18 está dado aí na tabela, a questão fornece. 31 centésimos é igual a altura dividido por 2 mil. Fazendo meio pelos extremos, H vezes 1, subtentes que existe 1 aqui, dá H, e 31 centésimos vezes 2 mil dá 620 metros. Então, apesar desse avião ter percorrido 2 mil metros de distância, ele atingiu uma altura sob um ângulo de 18 graus de 620 metros. Sexta questão. Um telhado será instalado entre dois prédios de um condomínio, de forma que sua inclinação em relação ao prédio será de 53 graus. Então, será instalado aqui um telhado, sob um ângulo de 53 graus, conforme representado no desenho abaixo. A altura do prédio maior é 29 metros, a altura do prédio menor, 20 metros. Qual será o comprimento X desse telhado? Tá bom, turma? Para a gente relacionar isso aqui com o conteúdo que a gente está vendo, vou fazer o seguinte, vou traçar aqui a distância entre os dois prédios, em vermelho, a gente já observa aqui um triângulo retângulo. Esse valor X que nós estamos querendo calcular é a hipotenusa, tá? E esse valorzinho aqui dá para a gente determinar. Como, professor? Essa medida aqui, que é o cateto adjacente, ele é a diferença entre o prédio maior e o prédio menor, tá? 29 menos 20, então, esse pedacinho aqui vale 9 metros. Então, com relação ao ângulo de 53 graus, 9 metros é o cateto adjacente, X é a hipotenusa. A função que relaciona a cateto adjacente com a hipotenusa é a função cosseno. Então, o cosseno de 53 é igual a 9 dividido por X. O cosseno de 53 é aproximadamente 6 décimos, igual a 9 dividido por X, fazendo meio pelos extremos. 6 décimos vezes X dá 6 décimos de X, igual a 9 vezes 1 dá 9. O 6 décimos que está multiplicando passa dividindo. 9 dividido por 6 décimos dá 15 metros aproximadamente. Então, esse telhado aqui deve ter um comprimento de 15 metros. A resposta correta é o item E, tá? Então, é isso, turma. Essa foi a nossa correção. Um abraço para vocês. Um bom final de semana. E até a nossa próxima aula.